Bom, meu nome é Gustavo, né, e eu sou conhecido no meio do grafite como Nenão. O nome Nenão veio mais ou menos em 2003, quando eu comecei a viver profissionalmente de grafite mesmo, né. Meu primeiro contato com o spray foi aos 12 anos, foi mais ou menos em 1998, e comecei na pichação, né. Então o primeiro contato mesmo de entender como funcionava o spray foi com isso, né. E aí conforme o tempo foi passando, eu fui estudando, né, entrei na faculdade, cursei publicidade e propaganda, consegui me aprofundar um pouco mais nesse campo da arte, conhecer um pouco mais os conceitos, cores, né. E tive muita referência em cima disso. E quando, assim, logo quando eu comecei, pra mim era muito difícil, né, porque a gente não tinha um avanço na internet, a gente não tinha esses materiais que hoje em dia tiveram rodo, lata especializada, bico. Então muitas vezes eu chegava, por exemplo, eu ia pra São Paulo, que eu ia muito pra praia, passava em São Paulo, via aqueles muros todos coloridos, tava falando, meu, isso daí é muito louco, eu quero fazer isso aí um dia, né. E aqui em Campinas a gente não tinha, porque é uma cidade bem menor, né, a gente não tem essa potência que o grafite tem em São Paulo, né. Então eu me lembro uma vez que eu fui pra São Paulo e encontrei uma revista de grafite que era desse tamanho, assim, era gigante, cara. E vim pra Campinas e falei, cara, vou aprender a fazer isso aí. E em todas as bancas eu nunca achava. Aí quando eu comecei a ficar mesmo assim, eu falei, pô, eu vou fazer isso aí. Então às vezes eu pegava um ônibus aqui na rodoviária de Campinas, descia no Tietê, eu dava uma volta no quarteirão, parava na primeira banca de revista, comprava uma revista de grafite, tomava um ônibus e vinha embora, né. Então a partir disso aí mesmo eu comecei a me aprofundar, a estudar mais, né, colocar um pouco mais no meu estilo, assim, eu busco não ter muita referência de artista no meio do grafite mesmo, né. Aí eu procuro muita coisa com design, eu gosto muito da pop art, assim, que eu acho que foi meio que o precursor do grafite, né, Andy War, o pessoal que deu esse start mesmo, né. Então o meu trabalho é muito baseado assim em micromia, eu estudo muitos tons, né, que eu tento trabalhar um pouco mais, assim, uns traços mais marcados, né, não tanto degradê. Então eu parto muito daí, gosto muito de extensio, gosto, assim, de artista que eu posso falar, assim, pra você que eu gosto é do Benxi, eu acho que ele tem uma referência muito forte, assim, um arte meio que de protesto, inteligente, né. Eu acho que é um pouco do papel da arte, né, tocar as pessoas, fazer você refletir. Eu acho que o grafite é um elemento da cidade, como um poste, um semáforo, né, ele acaba se tornando como um edifício, uma referência. Mas eu acho que não pode ser batido, né, como você passa batido por uma faixa de pedestre, pelas pessoas. Acho que tem que ser algo que você tem que ver e tirar alguma coisa da lei, né. É a maneira que a gente tem que se comunicar com o mundo. É, rua é rua, né. É, acho que a essência do grafite é a rua, a gente nunca pode perder isso. Independente, se o cara vai viajar, ou entra numa galeria, ou faz esse tipo de trabalho, né. Acho que a essência é a rua. Então tem alguns pontos, assim, que eu gosto da cidade, principalmente o centro, que é um lugar de grande fluxo, visualização, né. Pra gente, às vezes, é muito, é pouco, né, você dar um dom, você dar um pouquinho de que você é. Mas, às vezes, pra quem tá recebendo é muito, né. Então eu gosto, assim, desde 2006, 2007, eu tenho vários trabalhos engajados nessa linha social também, né. Já trabalhei com jovens com premedida sócio-educativa, Fundação Casa. O grafite é uma linguagem muito jovem, né. A pessoa, os jovens hoje em dia se identificam muito, assim. Então pra gente chamar eles, poder conversar, né. O cara chegar e, de repente, você dar uma palestra, um workshop, e mostrar que você conseguiu, através do seu sonho, realizar o que você quis, mas acho que pra eles é muito importante, assim. Você acaba virando meio que um líder de opinião mesmo, né. A pessoa acaba te olhando como uma referência. Então isso pra mim é muito importante também. Não só o grafite, né, mas, assim, a mensagem que a gente deixa por trás, assim, é muito maior, né, do que um muro ali que, de repente, vai descascar, desbotar. Mas é a mensagem não só da pintura, mas é a mensagem geral mesmo que o grafite traz, né. Porque a interpretação vai de cada um, né. Pra mim, às vezes, um desenho tem um significado, pra você tem outro. Dependendo da vivência de cada pessoa, né, ela vai bater de uma forma. Dependendo da vivência de cada pessoa, né, ela vai bater de uma forma.